Nós vamos utilizar um método no swing de cálculo de chuva-vasão que se chama hidrograma unitário. Então, a gente vai trabalhar com um método para converter a nossa chuva em vasão, em escoamento, que é esse método chuva-vasão, ou seja, a gente entra com chuva, ele calcula a vasão. E nós vamos também, pessoal, calcular a nossa chuva excedente. O que é chuva excedente? Bom, choveu 21 milímetros lá na minha bacia, por exemplo. Só que não é 21 milímetros que vai virar escoamento porcial. Desses 21 milímetros, parte vai evaporar, parte vai infiltrar, etc, etc, etc. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos inserir esses dados de chuva dentro do software. Só que para a gente trabalhar com o software de forma correta, a gente vai precisar distribuir essa chuva em função do tempo. Putz, agora deu um nó na cabeça, professor. Como assim distribuir em função do tempo? Olha só. Imagina que o nosso cálculo até agora choveu 21 milímetros, com 10 minutos de chuva, certo? 21 milímetros. Beleza. O que isso quer dizer? Que alguém apertou um botão lá no céu de ligar chuva, aí caiu 21 milímetros e acabou a chuva? Não, não é assim que funciona. Se você for observar a chuva, ela começa mais fraquinha, aí ela vai aumentando, né? Aí depois ela vai diminuindo, aí depois ela vai cessando. Então, o que acontece? Ela tem uma dinâmica no tempo, tá? Ela vai aumentando a chuva, depois ela diminui, pode ser que aumente de novo, mas há uma dinâmica. Não é somente um bloco de chuva que cai e acabou. Existe uma dinâmica, ok? Então, quando a gente vai trabalhar com o software SWIM, a gente precisa estimar essa dinâmica da chuva em função do tempo, para que ele consiga fazer o modelo de uma forma mais assertiva. Por quê? Porque a gente está reproduzindo uma chuva mais fiel ao formato que ela acontece, e não um blocão de chuva que caiu ali e a água já se dispersou, tá? Então, o que nós podemos fazer? Poder distribuir a chuva em função do tempo, tá? Beleza. Outro ponto muito importante, pessoal. Quando a gente utiliza esses métodos que a gente vai ver aqui agora, para distribuir a chuva em função do tempo, o que pode acontecer? Bom, eu distribuí a minha chuva aqui com duração de 10 minutos, tá? Que era o nosso tempo de concentração. Beleza. Aí o modelo vai calcular o hidrograma de resposta, né? Um hidrograma ali com a variação da vazão. Já a chuva transformada em vazão. Imagine que a vazão de pico deu 10. Tá bom. Agora eu vou testar uma chuva com a duração de 20 minutos, para ver o que acontece. Imagine que o hidrograma deu a vazão de 15. Putz, então a duração de 20 minutos é mais crítica do que a duração de 10 minutos. Olha, só que eu não sabia. Então, se eu testar uma duração de chuva de 30 minutos, putz, aqui deu um hidrograma de 37 de vazão, de pico, né? Nossa, então a minha duração de chuva de 30 minutos é mais crítica do que a de 20, do que a de 10. Então, o que acontece? A gente precisa testar várias durações de chuva, tá? Várias durações de chuva, para receber do modelo a resposta, qual que é o cenário mais crítico para a nossa drenagem, ok? Então, pode ser que a duração de chuva de uma hora, ela seja mais crítica do que meia hora de chuva. Pode ser que a duração de seis horas seja mais crítica do que uma hora ou duas horas de chuva. Então, tem que testar essas durações de chuva, tá? A partir do momento, dependendo do método que a gente usa, de distribuição de chuvas, forrof, blocos alternados e tal, cifalda, chicago, tem vários métodos, tá? Dependendo do método, a gente vai aumentando a duração da chuva, a vazão de pico vai aumentando. Só que chega um ponto que a vazão de pico começa a diminuir de novo. Então, eu aumento mais a chuva, só que não aumenta a vazão de pico. Então, eu chego ali na duração crítica da minha chuva, que seria a duração que gera a maior vazão de pico no meu hidrograma. Então, o primeiro assunto é, quando eu trabalho com o método racional, a duração da chuva vai ser lá o tempo de concentração e acabou. Não tenho nem muita dúvida nisso. Quando eu vou trabalhar com a modelagem hidrológica, com SCS e outros métodos, eu não posso estimar, falar assim, a minha duração crítica vai ser igual ao tempo de concentração. Não, eu preciso testar outras durações até encontrar a minha duração mais crítica, que é aquela que vai gerar a maior vazão de pico. Então, esse processo precisa acontecer no nosso modelo.